Hoje é o dia que Deus escolheu para renovar as suas forças e fortalecer a sua fé. E eu tenho uma palavra de Deus pra você hoje. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela sua preciosa vida. Que Deus hoje mesmo faça algo novo na tua vida. Hoje eu trago uma palavra de Deus que vai abençoar a sua vida. E essa palavra de Deus vai trazer direção para algo muito específico na sua vida. E você vai descobrir o que é já já. Mas antes, eu quero fazer uma oração por você. Especialmente porque eu percebo muitas pessoas cansadas, desanimadas, enfraquecidas. E eu quero hoje fazer uma oração pedindo a Deus para aumentar as suas forças. Porque a batalha do dia a dia muitas vezes cansa, desanima e até entristece. Por isso, precisamos que Deus nos ajude e nos fortaleça. E hoje você vai escrever aqui a seguinte frase. Aumenta minhas forças, Senhor. Aproveite e inscreva-se no canal. Clica no sininho pra você ativar as notificações. Escolha receber todas as notificações. E lembre-se de dar o seu like, apertar no gostei. Nesse sinal de joinha é dizer ao YouTube que esse vídeo traz algo bom. Que merece ser mostrado a outras pessoas. E que é algo respeitoso. Então, por favor, aperte aí no gostei. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante do teu altar, eu apresento a minha vida e a vida de cada pessoa que ora comigo nesta hora. Há pessoas que estão enfraquecidas, desanimadas. Pessoas que têm sofrido, meu Deus. Pessoas que já estão desistindo até mesmo de lutar. Por conta da sua fraqueza, do desânimo. E eu peço agora, Pai, aumente as forças desses meus irmãos e irmãs. Aumente as forças desse teu filho e dessa tua filha. Pra que eles não desanimem. Pra que eles continuem firmes. Lutando, batalhando. Porque a vitória é certa. A tua palavra nos diz que em Cristo somos mais que vencedores. E eu quero essa vitória para cada um dos meus irmãos e irmãs. Por isso eu te peço, Senhor, aumente as forças dessas pessoas. Eu peço também, ó Pai, que nessa hora em que eu vou entregar a mensagem, cada pessoa consiga se concentrar. Que nada venha distraí-la. Que nada roube a sua atenção. Tira agora dessa pessoa toda a dor, todo o desconforto. Toda e qualquer coisa que venha ser um empecilho, um embaraço para que ela ouça a palavra. Senhor, eu te peço, faz um milagre na vida desta pessoa hoje. E glorifique o teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo é que eu peço. Amém. Muito prazer, eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios capítulo 23, versículos 4 e 5. Meus amados irmãos e irmãs, hoje eu quero trazer à tona um assunto bastante delicado, mas que merece ser discutido, que merece muita atenção no nosso meio cristão. Nós estamos observando cada vez mais pessoas sofrendo demasiadamente por conta da sua condição financeira. São muitas as pessoas que estão endividadas, são muitas as pessoas que estão com problemas, inclusive no casamento, por conta das finanças, por conta de estarem vivendo um deserto financeiro. Uma crise que parece que não vai embora. Nós sabemos que o mundo enfrenta crises. O país enfrenta crises. Isso desde criancinha a gente sabe. Eu imagino que a maioria das pessoas que me acompanham ouvem falar de crises há muito tempo. Mas parece que nos últimos tempos está ainda mais acentuada a crise financeira. E por quê? Porque o mundo mudou bastante. Hoje nós temos à nossa volta um monte de necessidades que os nossos pais, os nossos avós não tinham. No tempo deles, era muito mais fácil a pessoa lidar com a sua vida financeira. Há um monte de coisas que no tempo deles era considerado supérfluo, um luxo, uma coisa sem necessidade. Mas hoje nós não sabemos viver sem elas. Houve um tempo em que as pessoas para trabalhar, para ir à igreja ou até mesmo para lavar roupas, elas andavam 3, 4, 5 quilômetros ou mais. Eu sei de pessoas que andavam 15 quilômetros para ir a uma igreja. Mas hoje, ninguém quer saber de andar a pé. Por mais simples e mais humilde que seja uma pessoa, ela quer ter um veículo. E com essa necessidade, muitos se entregam a dívidas e mais dívidas. Então, por conta de muitas necessidades que as pessoas têm, elas estão sempre endividadas, atrapalhadas e com uma vida financeira destruída. E aqui nós estamos diante de um texto que vai falar sobre a questão das riquezas, das finanças. O texto, na tradução que nós lemos, na revista e atualizada de Almeida, ele parece que é um pouco enigmático. Mas eu vou ler o mesmo texto na tradução da Bíblia NVI, que é a nova versão internacional. Está escrito assim, o mesmo texto. Olhando para esse texto aqui, me parece que o escritor de provérbios está alertando acerca da prudência e cautela em relação à busca de riquezas materiais. Por quê? É provável que seja pelo fato de que riquezas materiais carregam consigo alguns aspectos negativos. E quais são eles? As riquezas desse mundo não são nada se comparadas à eternidade. Então, gastar força, vigor, gastar a sua vida atrás de riquezas materiais e, em detrimento disso, você deixar de buscar a verdadeira riqueza, que é a riqueza que vem de Deus, isso é mal, isso é nocivo. Então, isso é um aspecto negativo. Por isso que o escritor está alertando. Um outro aspecto negativo é que essas riquezas aqui, essas riquezas materiais, elas podem afastar pessoas da sua vida e pessoas que às vezes te amam. Pessoas que poderiam ser bênção na tua vida. E, por outro lado, elas podem atrair outras pessoas, mas pessoas que queiram apenas se aproveitar de você. Pessoas que vão se aproximar de você por interesse na riqueza que você tem. Não na riqueza da pessoa que você é, mas na riqueza que você possui enquanto bens materiais. Esse é um aspecto negativo. Então, a riqueza pode afastar boas pessoas e atrair más pessoas. Outro aspecto negativo das riquezas é que essas riquezas se acabam. E elas podem levar consigo a sua alegria quando você fez delas a sua fonte de alegria. E muitas pessoas caem nessa situação. Por quê? Com o dinheiro elas conseguem um bom carro, uma boa casa e tantos outros bens materiais que trazem, sim, prazer, alegria. Mas, se essa pessoa, por uma falência, por uma crise, seja lá o que for, ela perde aquilo, aquilo vai embora e leva também a felicidade e a alegria daquela pessoa. Esse é um aspecto negativo. Agora, o pior dos aspectos negativos é esse que eu vou falar agora. A riqueza, ela pode também dominar a pessoa. De tal forma que a pessoa faça da riqueza o seu senhor. Jesus falou sobre isso quando disse, Não podeis servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou serve as riquezas. Ou a mamon, como está na linguagem bíblica. As riquezas podem, de forma muito sutil, roubar o coração. Dominar esse coração e levar essa pessoa para a perdição. Então, quando se fala em riquezas materiais, nós temos vários aspectos negativos. Porém, grave isso. Porém, contudo, sobretanto, é preciso também dizer que as riquezas, mesmo as riquezas materiais, elas não têm só aspectos negativos. Elas também têm aspectos muito positivos. E eu vou citá-los. Primeiro, as riquezas, elas não mudam pessoas, como alguns pensam. Ah, fulano, enquanto era pobre, era uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa, quando ganhou dinheiro, ficou uma pessoa arrogante, intragável, soberba. As riquezas, elas não mudam pessoas. Apenas revelam quem ela de fato é. Eu já cansei de dizer aqui, mas volto a repetir. Tem um monte de gente que não é humilde por natureza, mas sim por necessidade. Tem muita gente que só é bonzinho, humilde, porque precisa dos outros. Se não precisasse, seria um baita de um arrogante. E quando essa pessoa tem riquezas, ela se revela esse arrogante. Então, as riquezas servem também para você ver quem é a pessoa de verdade. Um outro aspecto positivo da riqueza é que, se você fizer das riquezas o seu servo, você pode ser abençoado e abençoar muitas vidas. As riquezas, quando bem aplicadas, podem servir a um bom propósito. Talvez você já tenha ouvido falar de um jogador senegalês, chamado Sadio Mané. Sadio Mané é um dos jogadores de grande sucesso da atualidade. Passou por times famosos como Liverpool, Bayern de Munique. E numa entrevista, quando lhe perguntaram sobre a sua vida simples, sem ostentação nenhuma, sabe o que ele disse? Por que eu teria dez Ferraris, vinte relógios de diamante e dois jatinhos? O que isso significaria para mim e para o mundo? Sadio Mané disse, eu prefiro usar o meu dinheiro para ajudar o meu povo, que em sua maioria é pobre e sofrido. Sadio Mané usa parte da sua fortuna, sabe pra quê? Para construir escolas, hospitais, estádios de futebol e fornece mensalmente 70 euros para cada família carente do lugar onde ele veio. E ainda distribui recursos como roupas, comida, remédios a famílias carentes da África. Sadio Mané é um exemplo de que as riquezas materiais também podem abençoar vidas quando aquele que a possui sabe fazer dela o seu servo, o seu escravo e não o seu senhor. E por que é que eu estou dizendo isso? É importante nós pensarmos sobre isso porque há muitas pessoas que usam conceitos errados acerca das riquezas, do dinheiro, para se conformar com uma vida pequena. Muitas vezes quando eu falo sobre isso, eu cito os líderes que às vezes passam uma imagem errada das riquezas para as pessoas. Mas hoje eu não estou falando dos líderes, eu estou falando de pessoas que se permitem viver uma vida medíocre, pequena, na miséria. Porque tem um pensamento de que se tiver um pouco de recurso vai desagradar a Deus. Não vai conseguir servir a Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus, ele nunca exigiu que seus filhos e filhas fossem miseráveis, vivessem na dependência sempre de um recurso do governo, vivessem muitas vezes sendo humilhados por não ter aquilo que precisam. Deus nunca exigiu isso dos seus filhos e filhas. Deus não é contra as riquezas. Deus, ele é contra o amor ao dinheiro e não contra o dinheiro. Então, não venha aqui culpar Deus pela sua indisposição de correr atrás de uma vida melhor e mais confortável para você e para a sua família. Pelo contrário, busque diante de Deus força, coragem, determinação e sabedoria para que você tenha em suas posses recursos para ter uma vida melhor, mais confortável e ainda abençoar pessoas que precisam também de ajuda. Que hoje o seu conceito acerca disso mude e você possa ter uma vida muito melhor buscando a Deus e tendo recursos para abençoar vidas. E é para isso que eu quero orar agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do Teu altar eu apresento agora a vida de cada pessoa que me acompanha. E eu peço, meu Pai, oportunidades para que cada pessoa possa também ter uma vida melhor, mais confortável. Que cada pessoa encontre, ó Deus, força, coragem, determinação e sabedoria para então conseguir recursos, para então melhorar de vida e assim também melhorar a vida de outras pessoas que igualmente precisam. Senhor, abre as janelas dos céus, derrama bênçãos sobre o Teu povo, oportunidades. Senhor, dá recursos e dá sabedoria para que possamos aplicá-los da melhor forma. Eu peço também a cura aos enfermos. Pessoas que sofrem com enfermidades no corpo e também aquelas que sofrem com enfermidades na alma. Pessoas que sofrem com a depressão. Meu Pai, em nome de Jesus, eu peço a cura para todos os males físicos, emocionais e espirituais. Peço também, traz cura aos relacionamentos, aos casamentos, as relações entre família. Ajuda, meu Deus, cada pessoa ter um lar em harmonia, abençoado e feliz. De forma toda especial, eu apresento agora meus ofertantes. Pessoas bondosas, generosas que têm se esforçado para semear no reino de Deus. Pessoas que têm enviado seus dízimos, votos, ofertas. E assim expressado a sua generosidade e a sua gratidão. A essas pessoas eu peço bênçãos sobre bênçãos. Responda as suas orações. Que o Senhor traga prosperidade, abundância, fartura na mesa. Que o Senhor livre-os da enfermidade, dos prejuízos, dos assaltos, de acidentes. Livre-os de todo mal. Guarde-os debaixo da tua proteção. Cuida de cada um desses ofertantes, ó Deus, e prospere cada vez mais. Que eles possam crescer. Que eles possam ter abundantes colheitas de bênçãos sobre bênçãos na vida deles. Eu peço também, Senhor, alcança outros. Levante mais ofertantes pessoas que queiram também experimentar as bênçãos da obediência. Da semeadura no reino. Que o Senhor hoje toque no coração dessa pessoa. Para que ela possa, ó Pai, se desprender daquilo que muitas vezes é o que ela mais precisa. Meu Pai, em nome de Jesus, que hoje o Senhor faça milagres, provendo recursos como um sinal para que essa pessoa também venha semear no reino de Deus. E assim nos ajudar a abençoar vidas, missionários, aqueles que estão internados nas clínicas de recuperação, as pessoas em necessidade. Que haja mais e mais pessoas parceiras para nos ajudar a alcançar vidas para o teu reino. Assim eu peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Meu irmão, minha irmã, se você sentiu um desejo no coração de ser parceiro dessa obra, está aqui o meu WhatsApp. 43 92001 2973 Mande uma mensagem dizendo, quero ser ofertante. Eu vou explicar para você como se faz e vou enviar uma oração para abençoar a sua vida e abrir portas na tua vida. Se você quiser rapidamente fazer a sua entrega através da chave Pix celular, é esse número mesmo. Basta mandar a sua contribuição através dessa chave Pix, que é o mesmo número. 43 92001 2973 E eu desejo que você tenha uma abundante colheita de bênçãos na tua vida. Fique com Deus. Eu estou indo com Ele também.